Olá pessoal, essa aqui é a Tracker Esse é o consumo Repetidores de seta nos retrovisores Cromado nos puxadores de porta Essa versão contém chave presencial Volante revestido em couro Com comandos multifuncionais Central multimídia Ar-condicionado Não é digital Temos um porta-objetos Com entrada auxiliar USB E12V Câmbio automático Dois porta-copos Freio de mão convencional Porta-luvas Não contém iluminação Um detalhe Prata em todo o painel Inclusive em volta da multimídia também Os puxadores São prata também Comandos do vidro elétrico Bancos em couro Teto solar O fechamento da cortina é manual Um porta-garrafos Um porta-garrafos Nas portas Apoio de cabeça Apoio de cabeça para os três ocupantes Encosto de braço traseiro Com dois porta-copos Cintos de três pontos Cintos de três pontos Para todos os ocupantes Túnel central É baixo Com porta-revistas Mais um porta-garrafas Nas portas Traseiras Puxadores cromados Para abrimento das portas As rodas Não são escurecidas Nessa versão E é isso pessoal Até o próximo vídeo